E aí Gui, é a fonte do funk, nós guitarra caralho, 12k30 Ela desce marola, sobe marola, desce marola, sobe marola, sobe marola Tchaca da novinha Puta ligado então pega vibe A novinha ela sai na curta Trepa no pau sua puta Puta que pariu Aceita Atura Resulta Vou mostrar que a brisa minha é retardadice mesmo Na da mente mesmo, normal Sou louco desse jeito mesmo O que é DJ T7? Vai brabo, cara escuta Tchaca da novinha 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 Puta ligado então pega vibe A novinha ela sai na curta Trepa no pau sua puta Trepa no pau sua puta Trepa no pau sua trepa no pau Puta que pariu Tchaca da novinha ela sai na culpura Je tá na curta no pão sua puta Vamos mostrar que a brisa minha é retardadice mesmo Na da mente mesmo Normal Sou louco desse jeito mesmo E aí, Gui, da fonte do funk, vai se quitar, caralho, doce, cara, trinta.